Olá pessoal, Alessandro do canal ResolveTuber, mais uma super dica para vocês aí. Hoje nós vamos falar de cartucho entupido. Esse vídeo é para a galera que faz recarga de cartucho ou para o pessoal que se aventura em recarregar o cartucho em casa. Eu criei aqui uma forma bem simples de solucionar esse problema de entupimento e quero passar para vocês aí. Desde já eu peço que dê um like, se inscreva em nosso canal, que eu estou revelando aí meio que um segredo meu aqui da loja, que é a utilização de uma seringa aí de 60 ml, ok? Como que eu fiz essa bombinha de sucção aqui? Eu utilizei essa seringa, aqui na ponta eu utilizei uma mangueira daquelas que usa em gás de cozinha, recortei um pedacinho dela, com a braçadeira, fixei ela na ponta aqui da seringa, está vendo? E dessa forma criei uma bombinha aí de sucção bem simples para desentupir os cartuchos. Aqui eu vou mostrar para vocês como é simples utilizar ela. Vocês vão encostar ela aqui, ó, no cartucho. Uma vez feito isso, vou pressionar ela em uma base e puxar, certo? Uma vez que vocês fez esse procedimento aqui, como vocês podem observar aqui, desentupiu o cartucho, que exerce uma pressão. Olha aqui, não sei se vai dar para vocês verem. E esse cartucho aqui já está desentupido. Ah, agora eu entendi! Então é bem simples essa forma que eu utilizo para estar solucionando esse problema aí. Está vendo? Fácil de fazer. É verdade. Eu queria compartilhar com vocês essa ideia. Quem gostou, dá um like. Se inscreve em nosso canal. Dê dica para novos vídeos. Valeu, pessoal!